O que você vai pintar agora? Vou pintar o barco colorido. Colorido? Tá. Sim. Que cor você vai pintar o barco, então, primeiro? Ah, o polvo está pintando de blue? O polvo é muito grande para pintar. Como vão pintar? Não tem problema, vai pintando de pouquinho. Um pouquinho de cada vez. Ah, você pintou ele de marrom e de azul? Uhum. Para ficar bonito, bem colorido? Qual mais você vai pintar agora? Que cor? Qual é essa cor? Essa cor é escura. Escura? É preto? É preto. Acho que se você pintar ele de colorido, fica mais bonito. De verde, de vermelho, de laranja. Pinta ele um pouquinho de vermelho agora. Vai ficar bonito também. De vermelho? Ou de verde? De vermelho, sai a cor. De vermelho, sai a cor diferente, olha. Essa é a cor de giz. É, esse giz é fininho, ele quebra mesmo. Não tem problema. Use só um pedacinho dele, guarde o outro pedacinho. Não dá para grudar, meu amor. Depois que quebrou, tem que usar só um pedaço. Pegue um pedacinho e guarde o outro. Qual cor agora que você vai pintar? Ei, pinta um pouquinho do barco, então. Que cor que você vai pintar o barco? De laranja? Ou polvo? Mais. Vou pintar bem que rápido. Nossa. Bonito. Bonito.